Música Estamos aqui no centro de reabilitação na cidade de Toronto, onde por muito tempo Juan ficou em coma. É uma grande emoção cada vez que a gente via a tua foto na internet e via a tua recuperação. Do teu lado sempre esteve pessoas que te consideram, pessoas que te respeitam e que torciam para o melhor na tua vida. E eu vi na internet muitas pessoas, vamos orar pelo Juan. Você gostaria de agradecer a alguém nesse momento que você hoje está aqui de volta com a gente, graças a Deus? Eu quero agradecer só a minha mãe, porque ela sempre fez de tudo para mim. Ela me apoiou, ela me ajudou. Minha vida só está assim, eu só estou aqui por causa dela. Eu vou perguntar, qual é a primeira coisa que você quer fazer quando você tiver um Juan fora do hospital? Eu vou passar o tempo com ele, como um casal normal. Ele é uma pessoa incrível e eu o amo. Eu não ia para qualquer lugar. Eu amo você. Você também. E eu vou salvar minha vida com você, eu prometo. Eu vou passar minha vida com você, eu prometo, eu não ia para qualquer lugar. Qual a primeira coisa que você quer fazer quando sair daqui desse hospital? Ah, quando eu sair daqui eu quero voltar para casa. Como prometido, nós estamos aqui hoje para fazer o sorteio da rifa e agradecer a Deus pela vida desse guerreiro. Aí, o Juan já tem agora o nome do vencedor. Jorge Aragão. Muito feliz de estar aqui nessa cobertura. Ângela Mesquita, você é um grande exemplo para nós. Eu sempre estou falando isso. Ontem eu falei isso no meu programa, que quando alguém precisa de alguma coisa nessa comunidade, é no Brasil Remitense que a gente bate lá, né? Então, Deus continue te abençoando, a tua vida, o teu coração, e que a tua descendência seja abençoada. Qual a mensagem que você tem para toda a comunidade que te ajudou, te apoiou? Sabe, Ângela Mesquita, o Simba, fizeram rifa de bicicleta. Qual a mensagem que você tem para a nossa comunidade? Ah, muito obrigado pelo apoio, por pensar em mim, pela mensagem de ajuda. Eu agradeço muito de verdade. a nossa comunidade? e aí a gente